E é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindos aqui é o canal FuteFifa estamos aqui pessoal no FIFA 22 Ultimate Team temos aqui também na aba objetivos e fizemos aqui o objetivo do Copa dos Mutante Plus lembrando você fazendo esse desafio aí pessoal ele tem três dias para você finalizar esse desafio é lembrando que hoje dia 12 do sete né você vai ganhar um pacote jogador mutante né um jogador mutante vai vir aí mais um toque de troca aí de verão tá então vamos então receber e ganhar também pessoal um pacote prêmio aí de jogadores que a gente vai segurar esse pacote para a próxima sexta-feira o evento aí que vai ter mas vamos pegar o mutante aqui hoje tá então vamos lá lembrando três dias aí para fazer eu vou mostrar para vocês onde vai jogar é isso aí então o objetivo é estar concluído né tá feito agora vamos receber aqui o mutante né vamos ver quem vai vir de mutante aí quem será que vem né tá feito o desafio vamos pegar aqui a cartinha aqui né guardar ela e agora vamos receber o pacote mutante aí né é isso aí então conjunto aí concluído né pode jogar do mutante mutante e vamos lá ver aí quem vem de mutante aí nesse 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 pack né esperamos que não seja repetido né e vamos ver e isso aqui a gente guarda aí para sexta-feira né tudo junto a alguns peques aqui sexta-feira começa o evento novo aconselho também precisa guardar né juntar perto aí então vem garantir um jogador jogador do mutante do sócio e pode me dar 3 ou 4 aí né time 3 ou 4 então vamos lá tentei e foi aí será isso aí quem veio aí o volante eu colher né colher e 92 sim é isso pessoal isso aí foi o primeiro que eu gostei né mostrar para vocês onde vocês vão fazer e conversa característica do simulante aí da burdesliga né é o mutante herói né cartinha mutante herói do cooler poderia ter vindo melhor né mas aí ela ela dificilmente vai querer dar alguma coisa boa sempre raramente dá né sempre das piózinha eu acho que não tá precisando esse mutante por eu acho que ainda tá precisando nada nesse mutante nessa altura do pronato mas a cartão para desafio para você usar em algum BMI tá bom né tá bom demais o que eu vou tirar por isso aqui só me lembrar de lá mas eu acho que eu acho que ele cheiro essa casa e essa cartinha biografia dele tem mais a 26 média por ataque alta para defesa 503 de finta perna 1 em 4 volante né de vica alemão aí tem um ritmo bem fraquinho já né já tá bem eu acho que é para um volante aí tá bom aqui ó né 89 88 de rio finalização também bem ruim tinha né 84 só é fácil também mais ou menos 90 ali visão 81 só cruzamento 92 então tá bem ruim essa casa né agilidade é boa não habilidade 90 como só noventa hoje tá 97 equilíbrio 99 a só 99 contra de bola 98 posição mais ou menos né filiza tá bom 99 defesa tá bom né 92 a fisco também tá bom 92 ele disse que as caixas chega de carrinho liderança força de cabeceiro joga para o time então essa que as caixas da carta né vamos ver quanto ela custa no mercado tá custando aí mais ou menos 130 mais ou menos então tá bom né pelo preço aí que eu vou mostrar pra vocês um joga lembrando são quatro jogos diário né você tem que vencer tá é normalmente esse jogo quem fez o primeiro gol jogo já tá vitória automático tá então vem aqui jogos jogar né abençoou você não consegue jogar para mim tem que ser sistema espalha atório e você vai ver aqui a copa dos montante dois tá então são quatro tentativas para jogar ele atualiza sempre as duas horas da tarde e você tem mais quatro chance aí para jogar pessoal é isso aí muito obrigado que Deus abençoe até o próximo vídeo estamos juntos